Olá pessoal, muito bom dia a todos, hoje dia 12 de dezembro de 2018, começa mais um Bom Dia Mercado, eu sou André Moraes, analista de investimentos, como eu expliquei ontem para vocês, hoje eu faria um Bom Dia Mercado gravado, já que eu tenho aí um compromisso às 9 da manhã, não poderia fazer ao vivo, tá? A gente teve uma Bolsa ontem que abriu, um gap de alta, caiu até 4 e pouco da tarde e no final do dia acabou se recuperando, terminamos positivos, mas ainda assim muito perto do ponto de suporte que eu tinha mostrado para vocês ontem, eu vou falar disso daqui a pouco. Tínhamos falado também do Dow Jones num ponto de suporte, então tem o mercado americano, o mercado brasileiro em ponto de suporte e a reação, pelo menos no início dessa manhã, 8 e meia da manhã, é uma reação ok, é uma reação razoável, o SP500 Futuro sobe 0,87%, o Dow Jones Futuro quase 1%, 0,95%, a gente tem o Petróleo Brent subindo 1,69%, o WTI 1,92%, ou seja, eu não tenho ainda o valor das commodities, mas a gente tem as mineradoras lá em Londres subindo bem, BHP 3%, o Angola América 0,65%, o Rio Tinto 1,88%, ou seja, a gente tem aí o mercado todo positivo, a Europa toda positiva, eu entendo aí que pelo menos esse início de dia mostra um ponto favorável e aí a gente é claro, a abertura de mercado é só abertura de mercado, isso precisa se estender até o final do dia para que a gente mostre força no ponto, que é um ponto de suporte, tá? Por que eu estou falando que esse é um ponto de suporte? Aí é importante que a gente venha ver no gráfico, tá? Então vamos lá, né? A gente ontem tinha traçado três linhas de tendência, uma foi rompida, né? Já não está mais aqui, ontem a gente já tinha apagado ela, né? Então a gente tinha essa linha de tendência aqui no Ibovespa, né? Que a gente traçou ontem com vocês, ele ontem trabalhou até num determinado momento em cima da linha, ganhou força no final do dia, fechando aqui, né? E esse para mim é o ponto mais importante que todo mundo que está comprado no swing trade tem que observar, por quê? Porque esse é um ponto que se rompido faria o Ibovespa vir para uma queda um pouco mais aprofundada, né? Essa seria a tendência, né? Uma queda aí de, neste momento, de 6 mil pontos, não seria uma coisa legal para as operações de swing trade, talvez seria muito bom para as operações de trade, porque mais uma vez, né? Dia de queda de mercado e o mercado na venda, né? Quando é direcional é muito mais bonito do que na compra, né? Nós tivemos ontem belíssimas operações de venda para fazer na operação de gráfico de 5 minutos. Mas para o swing trade essa queda seria muito ruim, até porque as operações que temos, né? Em aberto, são operações de compra. Não são de ativos do que a gente chama de blue chip, né? Porque a gente preferiu nas últimas semanas, de cada 5, 6 ativos que a gente falava, talvez um fosse um ativo que tem uma liquidez maior, né? Por exemplo, essa semana a gente falou de BID 4, que deu entrada, terminou ontem um pouco abaixo do preço de entrada, falamos também de ZTC 3, terminou um pouco acima do preço de entrada e ontem deu entrada a Sabesp, né? Então, estamos um pouco de fora desses ativos mais líquidos, simplesmente porque esses não têm um bom ponto de entrada para a operação. Vamos só dar uma olhada. Presta atenção, ó, PET 4, né? Fez pivô no gráfico na média móvel, perdeu fundo, né? Um ativo que não tá dando para falar de compra definitivamente. Aliás, ontem deu uma bela venda no day trade, por sinal, tá? Aliás, deixa eu parar aqui. Ontem eu fiz um comentário no programa Bom Dia Mercado, da possibilidade de começar a fazer durante o pregão, algumas lives aí no YouTube. Isso provavelmente eu farei após a volta das férias minhas que vão acontecer em janeiro. Eu pedi para o pessoal dizer aí nos comentários do YouTube o que achava, os melhores horários e tal, e o pessoal recebeu muito bem. Então, eu vou tentar fazer um teste, se não na sexta-feira, na semana que vem, para ver como funcionaria, como é que seria a dinâmica. A gente vai fazer esse teste até eu sair de férias, saio de férias, na hora que eu voltar, eu vejo até qual seria o melhor horário para isso, para que todo mundo, para que mais gente pudesse participar, tá? Então, valeu pelo feedback, adorei. E agora é só, né, ver como é que vai funcionar a dinâmica dessas aulas, tá ok? Vamos lá, voltar para o gráfico do Ibovespa, né? A gente tem aí, como eu estava falando, pet 4, boa para trade na venda, mas não para swing trade, nem na venda, nem na compra, né? Vale 3 é a mesma condição, né? Ela tem tendência de baixo nesse gráfico diário, não tem, tão cedo não vai dar para a gente imaginar a compra com ela, né? Aí, vem mais 3 do mesmo setor, né? Que é a GGBR 4, que está vivendo a consolidação, não tem swing trade para fazer. Se a gente pensar aqui em USE Minas, é um gráfico parecido, também não tem swing trade para fazer. E depois, CSNA 3, mesma coisa, não tem operação para fazer. Todos os ativos aí, trabalhando abaixo da média, quando estão acima, vende um novo fundo, ou seja, não tem operação para fazer. O único setor que ainda estava interessante é exatamente o setor de bancos, né? Que já tem tendência de baixo no gráfico de 60, para dar compra precisa de mais alguns dias, né? BBDC 4 ainda não romper o fundo, essa aqui pode, acho que de todas, né? De todas as blue chips aí que a gente olha todos os dias, é a única que pode oferecer um ponto de compra aqui nesse rompimento, tá? Então, essa talvez seja a exceção da regra, né? Então, se BBDC 4, se o mercado repicar aqui e voltar a ganhar força, né? Eu entendo que BBDC 4 pode ficar interessante no rompimento de 38,67. É a exceção, tá? E BBAS no gráfico de 60 minutos também tendência de baixo, não tem muita coisa o que fazer, tá? Para finalizar essas blue chips, a gente tem a BEV 3 em tendência de baixo já há muitos meses, né? Então, essa aqui não tem muita coisa o que fazer. Ou seja, a tendência que existe hoje no mercado ainda foi a tendência de alta que existe no Ibovespa, ainda é muito suportada pelos bancos, né? A gente percebe que o resto desses outros ativos maiores não tem mais tanto punch, tanta vontade de subir quanto ainda tem os bancos, tá? Então, a gente fica aguardando unidade, né? Lembra que eu falei para vocês? Para ter uma onda grande para cima ou para baixo, a gente precisa do mercado inteiro olhando para o mesmo lado. Torço para que seja a partir de hoje, tá? A gente, se PET subir bem hoje, se Vale subir bem hoje, se a Sideruz subirem bem hoje, eu acho que a gente não tem ponto de compra nesses ativos. Mas tenho certeza que vai ajudar EZTC, que vai ajudar BID4, que vai ajudar Sabesp a subir. E claro, né? Isso já seria suficiente para a gente conseguir finalizar muito bem a semana no Swing Trade, perfeito? Bom, amanhã eu estou de volta ao Bom Dia Mercado Online, tá? Espero vocês a partir das 9 da manhã. Hoje estarei lá na sala de análise da CLIA. Fica o convite para quem é cliente entrar na sala. Estou por lá pelo menos aí até meio dia e meia, uma hora da tarde. Na parte da tarde, a partir das duas. Deixo para todos aí um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau! 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 Tchau!